MÚSICA Tá vendo isso aqui? Isso aqui é pra fortalecer a fé daqueles que... Acabou de chegar na igreja aqui, a igreja tá fechada, chegamos pra descarregar o alimento Ele chegou, ó, 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 tá vendo isso aqui? Você acha que isso aqui é brincadeira? Ó, 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 ó o mal, ó o mal aí Ó, 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 a alma dele saiu do corpo, a alma desse rapaz aqui não tá aqui mais, ela saiu Então, ó, existe o mundo paralelo ao nosso Olha só, olha só, meus irmãos, você acha que é brincadeira? Você acha que nós estamos brincando, né? Aqui na terra, você acha que nós estamos brincando? Nós entregamos nossa vida pra Deus, eu entreguei a minha vida pra Jesus Estamos aqui pra bater de frente mesmo com o protestado e principado Muitos criticam essa obra, muitos levantam contra ela, mas ó os frutos O rapaz acabou de chegar na porta da igreja aqui, ó Acabou de chegar aqui, mas nem tava aqui Tá fechada a igreja por causa da pandemia Mas a gente foi fazer as compras da igreja, né? O alimento não pode parar, a igreja pode fechar, mas o alimento não pode Foi comprado os alimentos, chegou aqui, o rapaz pedindo oração aí, ó A orelha por ele caiu aí, ó, tá caído no chão aqui Olha só a situação dele, ó Aqui tem um espírito maligno Que prendeu a alma dele, a alma dele tá presa A alma dele tá, ó, 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 tá vendo? A alma dele tá correntada no inferno Ó, 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 ó o diabo aí, ó, 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 ó Agora quem possuiu aqui foi ele, foi satanás Você quer beber o sangue dele, satanás? Hã? Você gostou dele ter vindo aqui? Gostou? Você gosta daqui? Ó, 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 você gosta de nós? Você gosta de mim, satanás? Você gosta de mim? Não? Quem que é? Quem que possuiu o corpo dele aí? Quem que é? Como é que tá o nome? Olha só que coisa terrível Ele vai na igreja, se tiver, não perde culto Ó, mostra aqui, ó, ó De igreja, tava na igreja, meu irmão Não perde culto na igreja Aí a gente fala que os crentes carnais Não tem autoridade contra esse bicho aqui Fica bravo com nós Fica furioso com nós Mas, ó, ó, aí, ó Vai na igreja carnal Chegou aqui, cai mais emprestado com a legião de demônio Ó, ó, ó Olha que bicho mais feio do mundo, ó Olha, empreende bem no rosto aqui Isso, ó Tá bravo, né? Tá bravo, né? Ó Olha, só parece um leão, parece um tigre Ó Como é que é teu nome, satanás? Seu nome? Tem nome? Tem nome? Ó Ó, ó Ó, ó, bravo Olha aqui, olha pra mim Olha pro servo de Deus aqui Como é que é teu nome? Ó teu nome? Isso, pode olhar mesmo Isso, olha pra mim Você não gosta de mim, né? Não gosta de mim de jeito nenhum, né? Quer beber meu sangue? Quer comer meu coração? Quer? Quer? Ah, mas hoje você perdeu na vida dele Qual que é o chefe? Vai vomitar, macumba Qual que é o chefe? Qual que é o chefe? Qual que é o chefe? Isso, pode vomitar tudo pra fora, hein? Pode vomitar tudo Pode jogar tudo pra fora Joga tudo pra fora aí Isso, joga tudo Joga tudo Joga tudo Joga tudo Joga tudo pra fora aí, pode vomitar tudo aí vomita tudo aí, joga tudo pra fora, tudo que tá parado no estômago dele, isso e vem o maioral, vem o chefe da cabeça da coroa, eu quero o maioral o mais brabo, o mais violento, isso pode vir, isso, toda macumba todo feitas aí, vai jogar, joga tudo que tá me ficando dentro agora, pode jogar pra fora olha só isso aí, meus irmãos olha isso aí, isso olha isso aí, meus irmãos, olha isso aí olha isso aí, ó, vomitando aí ó, 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 ó você acha que é brincadeira isso? você acha que Satanás tá brincando na terra? vocês acham ainda? o diabo se puder matar, ele vai levar, e vai levar pro inferno se morrer, fazendo a tua vontade, vai pra onde, Satanás? hã? pra onde? vai pra onde? pra onde você vai levar? hã? olha pra mim olha pra mim, isso vai pra onde? o abismo? hã? é? você é o chefe? hã? ele é meu, ele é seu? é seu? você tá iluminado a vida dele? quanto tempo? há quanto tempo você tá aí? oito oito anos? oito anos você domina a vida dele? já tentou matar ele já? tentou? é? quem que trouxe ele aqui hoje? quem que trouxe ele aqui? quem que trouxe ele aqui hoje? hã? não vai falar? você não vai falar não, Satanás? foi Jesus que trouxe ele aqui foi Jesus, isso, ó, ó, falar o nome de Jesus ó, o que acontece, ó, ó, sangue ó, vomitando sangue, meu irmão, ó ó, 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 vocês ainda tem dúvida ainda? vocês tem dúvida que existe Jesus Cristo? ó, vomitando sangue a enfermidade do estômago dele que você colocou aí o câncer que você tá colocando dentro do estômago dele pra matar ele, isso vomita fora aqui pra mim agora agora, ó, vomitar aí é ordem, é isso, ó, ó pode jogar tudo fora pode deixar, pode deixar isso, vomita tudo fora vomita tudo fora, ó, ó, sangue puro, meu irmão sangue puro, vomitando aí, ó, ó joga tudo que tá no estômago dele, ó, brabo, ó, ó, ó ranhando o chão da igreja ranhando o chão da igreja ó, 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 ó que demônio violento é esse aqui isso mas hoje vocês perderam aqui, satanás vocês perderam aqui vocês vão soltar a vida dele vocês vão soltar a vida desse rapaz daqui vocês vão descer pro abismo vocês perderam hoje aqui na igreja na reagem aqui vamos o anjo do senhor que tá comigo meta a espada nas costas põe de pé esse demônio tá aí de pé, de pé, de pé ó, ó, meteu a espada já já colocou a espada nas costas isso de pé, vamos de pé pode soltar aquele levante de pé de pé, de pé, de pé, de pé levanta o corpo dele de pé vamos vamos de pé vamos vamos ver se você é forte tá resistindo mas não aguenta não de pé de pé, de pé de pé de pé vamos o anjo mete a espada mete o pé ó, 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 ó de brabo olha, ó de brabo Miguel tem mete a espada no meio das costas no meio das costas isso no meio das costas não aguenta, não aguenta, não aguenta não satanás não aguenta, não aguenta isso vamos de pé de pé eu tô falando isso, isso, aí ó aí ó, isso, com as mãos pra trás amarrada agora, de joelho pode ficar de joelho desse jeito que vai descer pro abismo crava a mão pra trás amarrada agora tem, isso, amarrada amarrada, isso amarra uma mão na outra, uma mão na outra uma mão na outra eu disse uma mão na outra, satanás uma mão na outra, vamos isso, olha pra mim olha pra mim olha pra mim, isso nós estamos em guerra nesse planeta pode chamar a tua legião, pode chamar o teu chefe pode chamar todos que estão dominando a vida dele, o anjo vai lá na casa dele agora, isso, traz aqui o restante traz o resto aqui, isso traga o resto aqui, vou trazer isso, isso, isso levanta de pé, vamos, de pé de pé, de pé, de pé você é o chefe? é você que comanda a coroa dele? é você ou não? é? eu não posso, mas o meu Deus pode é Jesus, eu não posso nada quem pode aqui é Jesus você é forte? você é forte? como é que é teu nome? como é que é teu nome? como é que é teu nome? ah, e se eu dizer pra você que você é fraco e se eu dizer pra você que você é fraco? e se eu dizer pra você que você é derrotado? hã? cai de joelho na presença do Deus o Deus altíssimo que habita na minha vida vamos ver se não vai se é demônio tem que obedecer todo joelho se dobrará na presença do grande Deus tem, de joelho Miguel, meta a espalha com esse demônio de joelho pra mim agora agora quebra os dois joelhos olha, tá resistindo tá dizendo que não vai se dobrar vamos ver então de joelho de joelho ah pega tudo que vocês têm vocês são derrubados pega toda a tua bagagem pega tudo que vocês ganharam o pai vai destruir a vida dele tudo que vocês ganharam até agora vocês vão sair da vida desse rapaz ele vai ser um servo de Deus ele vai ganhar almas pra Jesus ah vai, Jesus vai mudar a história dele Jesus vai transformar a vida dele isso e a partir de agora os anjos do Senhor amarra a corrente desse demônio e escuta a ele até o abismo em nome de Jesus todo mundo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus todo o restante toda a legião da menor a maior traga agora pai consciente consciente o meu irmão aqui um em nome do pai dois em nome do filho três em nome do filho santo em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus calma meu irmão vou levantar calma, calma, calma isso respira calma dá um abraço no pastor dá um abraço no pastor eita glória oh meu irmão meu irmão aqui Jesus comanda Jesus que está na tua vida ele que trouxe você é ele que trouxe você aqui hoje o diabo perdeu satanás perdeu porque Jesus é o único digno de todo o amor de toda a graça vem filho tá bem tá bem